Olá, graças e paz a todo o povo de Deus, aqui que vos fala o Bispo Flávio, no mais um dia glorioso e nessa grande oportunidade, estamos aqui, orando, louvando e adorando a Deus, trazendo a mensagem do dia e uma oração para esse dia de amanhã, para que você tenha um dia repleto de bênção, de conquista, de livramento, para que Deus possa manifestar a sua glória na sua vida e através da sua vida. Amém? Quero agradecer aos nossos 2.700 inscritos no canal Motivação Cristã, por nos trazendo uma mensagem de motivação, trazendo uma oração diária, e eu creio que grandes coisas eu tenho feito e grandes coisas que eu vou fazer, vocês que estão debaixo da nossa cobertura de oração, que Deus te abençoe, te livre, te guarda, manifesta sobrenatural sobre a vida de cada um. Quero louvar e adorar a Deus por cada um que está aqui, debaixo da nossa cobertura espiritual de oração. Então, vocês que têm assistido nossos vídeos de oração, sejam edificados. Nós estaremos breve trazendo a oração do Salmo 91 e a oração do Pai Nosso. Mas antes, eu peço para você que não for inscrito no canal, se inscreva, nos dê essa força, nos ajuda. Deixe o seu like para nos ajudar no engajamento para que o YouTube possa propagar esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Compartilhe esse vídeo para amigos e seus familiares, e deixe o seu nome e o seu pedido de oração no nosso comentário. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, toma posse das bênçãos e das promessas do mês de agosto, o mês da aliança com Deus. Bem, meus queridos, amados irmãos, nós estamos no mês de agosto. E agosto é o mês 8, o mês da aliança com Deus e com o homem. Por quê? É o mês que é dois círculos interlaçados. É Deus que tem uma aliança comigo que não tem começo, não tem fim. Mas também Ele quer que eu e você tenhamos aliança com Ele. E quando estamos em aliança com Deus, temos a convicção e a certeza que Ele nos protegerá, que Ele vai guardar a nós e a nossa casa, que Ele vai nos abençoar poderosamente. E hoje eu quero trazer uma mensagem do Salmos. Salmos 34. E eu creio que, debaixo desta palavra, uma grande colheita, uma grande bênção, uma grande vitória, uma grande conquista, grandes livramentos, grande oportunidade da parte de Deus, vai chegar sobre a tua vida. Deus vai abrir o seu bom tesouro e vai derramar a sua bênção tal sobre a tua vida, sobre a tua casa. O recurso que você precisa vai chegar. O livramento vai chegar, vai acontecer, Deus vai fechar a sepultura. A cura vai chegar. Saúde, você vai ter saúde. Jesus, o Jeová, Rafa, o Deus que sara, vai te curar. O Senhor vai estar a fazer justiça a teu favor, pois Ele é justiça. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. É o Todo-Poderoso. E para isso, a Bíblia diz que Gênesis manifestou em Caimão e para destruir toda a obra do adversário. Então, toma posse do sacrifício da cruz. Toma posse do milagre que Deus está preparando e proporcionando para mim e para você. Vamos ler a Bíblia? Ele se encontra no Salmo 34, que diz assim, Louvarei ao Senhor em todo o seu tempo e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão e engrandecerei ao Senhor comigo. Juntos exaltaremos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores, os meus medos. Olharam para ele e foram iluminados e o seu rosto não ficarão confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem para os livrar e guardar de todo o mal. Provai e vê que Deus é bom e bem-aventurado os homens que nele confiam. Temei ao Senhor, aos seus raios e aos seus santos, pois não tem falta alguma àqueles que te temem maus. a palavra categórica quer dizer que louvaremos ao Senhor, mas louvar a Deus, bispo, por quê? Se meu casamento está em crise, se alguém da minha família está acamado, está enfermo, está doente, louvar a Deus, por quê? Se estão uma crise na minha casa, uma família está destruída, louvar a Deus, por quê? Esse é o desemprego, há dívidas, há brigas, há contendas, a droga chegou, o cigarro chegou, o álcool chegou, está destruída a minha família, a enfermidade está reinando, bispo. Meu casamento está em crise, o espírito maligno tomou meu marido, tomou minha esposa, está frio, não dialogamos mais, não temos mais união, comunhão, unidos, não estamos mais. Bispo, ficar feliz, por quê? Louvar a Deus, por quê? Por estar vivo, por estar podendo ouvir esta mensagem. A Deus diz que debaixo da palavra profética, Deus quebra os agrilhões, Deus quebra as cadeias, a palavra tem poder. Ei, não desista dos teus sonhos, não desista da sua família, não desista das oportunidades, não desista, porque a palavra do Senhor diz que louvarei ao Senhor em todo o tempo. às vezes Deus permite aí você passar situações para ver onde está a nossa fé, se nós vamos louvar, adorar, glorificar, porque muitos dizem, quando Deus me abençoa grandemente, eu vou ser grato, mas se você não é grato agora, como é que você vai ser grato depois? Deus está mostrando para mim e para você, que a nossa felicidade não tem que estar em pessoas, e nem tem que estar em coisas e objetos que eu e você possa possuir. A nossa felicidade, ela tem que reinar, ela tem que existir, mesmo se eu ter alguém ao meu lado ou não. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que me amar, eu tenho que acreditar que eu sou capaz, eu tenho que acreditar que Deus é comigo, que eu lutando, que eu me esforçando, as coisas vão acontecer. Agora não adianta eu ficar chorando, não adianta eu ficar me lamentando. Deus está falando hoje, é um tempo de recobrar ânimo, é um tempo de se levantar, é um tempo de se posicionar, é tempo de acreditar mesmo, que as coisas estejam improváveis, sejam difíceis, mesmo que as coisas não estejam acontecendo, isso não significa que ela nunca vai acontecer. E a minha alma gloriará no Senhor, e os mansos ouvirão, e se alegrarão, em você que é manso, que é humilde de coração, ouça esta voz deste profeta, e se alegre, acredite, o cenário vai mudar, o quadro que você se encontra vai mudar, vai ser revertido, a tristeza saltará em alegria, o choro vai dar lugar para a alegria, para as realizações, a desesperança vai dar lugar aos sonhos, aos projetos novos, Deus está falando que está tirando situações, da tua minha vida, Deus está limpando a minha vida, de tudo aquilo que não glorifica, tudo que é preocupação, tudo aquilo que tira o foco, Deus está falando, coloca o alvo, coloca a meta, coloca o objetivo, mês da aliança, mês que eu e você vamos voltar a Deus, mês que eu e você vamos começar a ouvir, mais a palavra, mais a direção, porque a palavra do Senhor diz, que a palavra é, aio para mim é tua vida, guia para mim é tua vida, para que eu e você, não vemos desviados os caminhos do Senhor, e nem dos seus propósitos, e engrandecem ao Senhor, comigo, e juntos, exaltaremos o nome do Senhor, nós vamos dar testemunho, que a providência chegou, que a justiça aconteceu, que não sei como Deus fez, algo aconteceu, houve cura, alguém que estava acamado, Deus levanta da cama, alguém que estava internado, tem alta, alguém que estava enfermo, foi curado, Deus está falando, que vai gerar milagre, é o mês de colheita, é o mês de oportunidade, é o mês de milagre, de sinais da parte, de Deus, é o mês de busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, está entendendo o que Deus está falando, busquei ao Senhor, você que está vindo aqui, nos nossos comentários, você que está vindo, assistindo nossos vídeos, você está buscando a Deus, de alguma forma, e Deus está falando, busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, tem resposta para você, nem que seja um não, mas Deus está falando, você não vai ficar, a ver navio, não vai ficar sem resposta, não vai ficar na interrogação, eu vou fechar as lacunas, da tua vida, eu vou preencher, o vazio da tua alma, eu vou descer com fogo, com resposta, a teu favor, então, me fala, busquei ao Senhor, Ele me respondeu, e me livrou, de todos os meus temores, as minhas preocupações, Deus está descendo hoje, com providência, Deus está livrando você, hoje das causas, possíveis, que você está enfrentando, das causas difíceis, que você está enfrentando, mas não está enxergando, saída, não está enxergando solução, não está enxergando melhor, mas Deus está falando hoje, que vai passar como óculos santo, vai limpar a tua visão, vai te dar uma visão de água, visão panorâmica, e você vai começar a ver a saída, vai começar a ver Deus, trabalhando e agindo a teu favor, porque muitas das vezes, Deus não está, nem que Deus não está respondendo, não é que Deus não está nos abençoando, Deus trabalha no oculto, Deus trabalha no escondido, Deus não trabalha, onde eu e você possa dar palpite, onde eu e você possa pôr a nossa mão, Deus trabalha no silêncio, é no silêncio, que Deus está trabalhando a teu favor, ele está mudando o teu esposo, ele está mudando a tua esposa, ele está forjando o caráter, ele está transformando o teu filho, a tua filha, ele está libertando o seu gerra, a sua nora, o seu neto, a sua neta, ele está abençoando o seu pai, a sua mãe, ele está tirando, limpando as arestas, para aplanar e colocar sementes de louvor, de adoração, sementes de bênçãos, de conquistas, sementes de milagre, Deus está gerando salvação, mas não é de fora para dentro, é de dentro para fora, e muitas vezes nós não enxergamos mudança, porque Deus está trabalhando dentro do ser humano, Deus está curando, Deus está trazendo alegria, Deus está trazendo paz consigo mesmo, está preenchendo o vazio, porque quantas almas estão vazias de Deus, vazias de felicidades, vazias de esperança, vazias de sonhos, vazias de projetos, vazias sem compromisso e aliança, longe do aprisco, longe da palavra, longe de Deus, mas o Senhor está falando que está reatando a aliança, está trazendo e elevando almas, a presença dele, e na presença de Deus, a tristeza salta de alegria, Deus habita em meio a adoração, então louva, adora, atrai a presença para a tua casa, atrai a presença para a tua vida, atrai a presença para a tua família, e o melhor de Deus está por vir, o seu estado de espírito precisa mudar, seja, aquele homem, a Bíblia fala da mulher que andava de cabeça baixa, Jesus vai reprindo o espírito maligno dela, e ela se é direita, e começa a enxergar o horizonte, começa a enxergar o que ela não estava vendo, porque ela olhava sempre para baixo, ela estava sempre olhando os problemas, sempre olhando as dificuldades, e Deus vai e liberta ela através dos sentidos, está libertando a sua mente hoje, e a palavra de sua diz, que olharam para ele, para Deus, e foram iluminados, e os seus, e os teus rostos, não ficarão confundidos, entendeu? Muitas vezes nós estamos achando que Deus nos abandonou, que Deus não é conosco, mas Deus está falando que olharam para ele, e serão iluminados, serão esclarecidos, entenderão a vontade de Deus, e serão guiados pelo Pai, e aí a Bíblia diz, clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e salvou de todas as tuas angústias, clamou ao sua voz, então você que está em casa, coloca o seu pedido de oração agora, coloca a sua família, que você precisa ser alcançado por Deus agora, no nosso comentário, coloca aí no nosso comentário, a pessoa que precisa de um milagre, precisa de uma providência, coloca agora no comentário, pois a B fala, clamou ao sua voz, nós vamos clamar daqui a pouco, e Deus vai nos responder, vai derramar fogo, vai derramar presença, vai derramar poder, e Ele vai tirar as angústias, vai colocar certeza, vai colocar confiança, que Ele está comigo, com você, e o melhor está acontecendo, e aí a Bíblia fala, que o anjo do Senhor, acampa-se ao redor, a volta, dos que o teme, para guardar e livrar, por que irmãos, porque a Bíblia fala, que ao derredor, ao adversário, que procura a brecha, para nos matar, roubar e destruir, brame como leão, acha que é dono, que pode destruir teu familiar, destruir seu casamento, destruir tua vida, destruir teus sonhos, destruir a tua vida, mas aí a Bíblia fala, que clamou, temeu, buscou, se alegrou, louvou, o anjo se acampa, a volta, para guardar, ele vai de todo o mal, mas o Emmanuel, Deus conosco, Deus em nós, nos protegerá, nos guardará, a casa tem que ter habitante, a casa tem que ter morador, e o morador da casa, tem que ser Jesus, porque casa vazia, o inimigo vai entrar, e a Bíblia fala, provai, e vê, que Deus, é bom, prova, faça prova com Deus hoje, faça prova com Deus hoje, você vai ver, que Deus vai te abençoar, que vai por paz, que vai por alegria, que vai por realizações, sonhos, volte a sonhar, volte a se projetar, amém, vamos estar orando, a oração do Salmo 91, vamos, se habitar, debaixo da anipotente, mão do Todo-Poderoso, crendo que Deus, vai nos proteger, e nos guardar, depois nós estaremos, orando o Salmo, a oração do Pai Nosso, e debaixo dessas duas orações, Deus vai mudar, o cenário da sua vida, Deus vai te abençoar, amém, você crê, vamos orar, aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele me livrará, do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, Ele cobrir-te com as tuas pernas, e debaixo das tuas asas, estará seguro, a sua verdade, será um escudo broquel, não temerais espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola meu dia, mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com teus olhos olharás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu é o Senhor, és meu refúgio, o Altíssimo, é a sua habitação, nem o mal te acontecerá, nem pra alguma chegará a tua tenda, porque Ele dará a ordem, a teus anjos, a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, e Ele te setará nas tuas mãos, para que não tropece com teu pé em alguma pedra, pisará em um áspede, calcarás o pé do filho do leão, e da serpente, porque então, e crescidamente me amou, também lhe valoei, valoei no alto retiro, pois conheceu o meu nome, e Ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com Ele na angústia, lhe valoei, e o glorificarei, na lheia, a bondade de dia, e lhe mostrarei, a minha salvação, creia, que Ele vai mostrar a sua salvação, amém? Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Você sabe, faça através da sua mente, se você está em possibilidade de falar, e você que pode falar, amar, ao salvar o Jesus conosco, faça a oração do Pai Nosso, creia que o Pai vai te abençoar, vai te honrar, em nome de Jesus, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra, como é feito no céu, o Pai Nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos, os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livramos do mal, pois teu reino, é o poder, a glória, para todos sempre, e você diga, amém, e você diga, graças a Deus, eu quero crer, meu querido, minha querida, que você toma posse, dessa mensagem, dessa palavra, creia, que o melhor de Deus, está por vir, que Ele vai derramar o seu bom tesouro, e debaixo dessa palavra, o mês da aliança, o mês da colheita, do milagre, da providência, da justiça, da cura, da saúde de Deus, você vai contar testemunho, temos praticamente, quatro meses, para alcançar, o final do ano, e a Bíblia vai dizer, a história vai nos contar, que o trigo, demora quatro meses, para a colheita, então Deus está falando, que vai ser quatro meses, que você vai ter, a colheita milagrosa, a grande providência, o grande soco, que você vai ver, o cuidado de Deus, na sua vida, até o final do ano, até a viração do ano, Deus vai abençoar a sua vida, amém, toma posse, você que não foi inscrito, no canal, se inscreva, esteja debaixo dessa cobertura, de oração, quero orar por você, já vai, coloca o seu pedido de oração, no seu nome, e o nome da sua família, aqui no nosso comentário, quero interceder, quero entrar na brecha, por você, quero te ajudar, em oração, a oração do justo, vale muitos efeitos, e eu quero orar por você, eu creio, que o melhor de Deus, está por vir, e a penso, que vai vir sobre a minha vida, vai derramar sobre a tua, porque a palavra, tem poder, e a oração, vale muitos efeitos, amém, peço, deixa o seu like, nos ajuda, compartilhando, comentando, ajuda, propagando, essa mensagem, essa palavra, porque eu creio, que grandes coisas, Deus tem feito, e grandes coisas, o Senhor fará, amém, você que é inscrito, que Deus te abençoe, abençoa, você que, deixou o seu like, que Deus te abençoe, você que compartilhou, que Deus te abençoe, você que já deixou, sua pedida de oração, que Deus te abençoe, você que assistiu, até aqui, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos, Shalom! Música